Oi pessoal, tudo bom? Bom, eu acabei de gravar um vídeo pra vocês falando sobre os ternos e como deviam abotoá-los, ok? Mas eu esqueci de uma coisa importante, é a questão do costume. O que é o costume? É o traje completo, tá? Que vem junto e embaixo vem o colete. Então isso também é uma coisa bem interessante, porque eu tenho amigos advogados que adoram usar colete, tenho pessoas que eu conheço de outras profissões, enfim, empresários que adoram usar colete, tá? Então aqui foi uma dica muito importante que eu esqueci de falar no outro e vou falar agora aqui pra vocês, tá bom? Quando tiver o colete por baixo, vocês abotoam todos os botões, com exceção do último, ok? Entendido, pessoal? Então o colete, eu tô falando especificamente do colete agora, tá? Porque dos blazers, do costume inteiro, do blazer eu já falei, né? Então eu tô falando agora somente do colete. O colete, ele deve ser abotoado quase todo ele, deixando somente o último botão sem abotoar, ok, pessoal? Então agora foi tudo esclarecido, tinha faltado essa parte e eu precisava postar pra vocês, então eu não podia deixar de falar sobre isso, né? Que é uma peça muito legal, que hoje em dia estão usando muito e eu adoro e vocês devem saber como usá-lo, ok? Então fica a dica, ó, mais uma vez um super beijo e até amanhã. Até mais!